Manda de Manda Nesta noite se vem de prazer, da porta pra dentro só entra quem quiser Maria, eu sei quem não me engana, tu é a poderosa mulher da madrugada Eu pago pra ver, eu pago pra ver Maria Padilha comandando o cabareiro, eu pago pra ver Maria Padilha comandando o cabareiro, você te rajou, mando me chamar Maria Padilha com ela trabalhar Você te rajou, mando me chamar Maria Padilha com ela trabalhar De madrugada na cabalaria, Maria Padilha o comando das Marias De madrugada na cabalaria, Maria Padilha o comando das Marias Nesta noite se vem de prazer, da porta pra dentro só entra quem quiser Nesta noite se vem de prazer, da porta pra dentro só entra quem quiser Maria, eu sei quem não me engana, tu é a poderosa mulher da madrugada Maria, eu sei quem não me engana, tu é a poderosa mulher da madrugada Eu pago pra ver, eu pago pra ver Maria Padilha comandando o cabareiro, eu pago pra ver Eu pago pra ver, Maria Padilha comandando o cabareiro Se tiver lá preciso esta noite, pra o portão do guardiã iluminar Se tiver lá preciso esta noite, pra o portão do guardiã iluminar Vou pedir permissão lá na bordeira, de uma garrafa de marapô vou levar Vou pedir permissão lá na bordeira, de uma garrafa de marapô vou levar Estou no guardião lá no portão, estou aqui pra pedir permissão É bem certinho que com você, a nossa tira vai fazer o chão tremer É bem certinho que com você, a nossa tira vai fazer o chão tremer A porteira está aberta, a gente vai, mas não esqueça, no momento vou fechar A porteira está aberta, a gente vai, mas não esqueça, no momento vou fechar Se você não chegar a romper na madrugada, queda na rua com as almas apenadas E não chegar a romper na madrugada, queda na rua com as almas apenadas E ao outro dia, ai caí do sol, pra o mundo vai ter que dar explicações E ao outro dia, ai caí do sol, pra o mundo vai ter que dar explicações Mas não esqueça que ele tem a permissão, a setinha veio o cajado do portão Mas não esqueça que ele tem a permissão, a setinha veio o cajado do portão Gente, vela, preciso esta noite, pra o portão do guardião iluminar Gente, vela, preciso esta noite, pra o portão do guardião iluminar Vou pedir permissão lá na porteira, de uma garrafa de mar a povo vou levar Vou pedir permissão lá na porteira, de uma garrafa de mar a povo vou levar Este guardião, lá no portão, estou aqui pra pedir a permissão Deve ser aqui o que é com você, a nossa gira vai fazer o chão tremer Deve ser aqui o que é com você, a nossa gira vai fazer o chão tremer A porteira está aberta, então vai, mas não esqueça que um momento vou fechar A porteira está aberta, então vai, mas não esqueça que um momento vai fechar Se você não chegar, romper na madrugada, queda na rua com as almas apenadas E ao outro dia, ai, caindo o sol, pra o mundo vai ter que dar explicação Eu entrei lá no meio da calunga, querendo procurar por você Eu entrei lá no meio da calunga, querendo procurar por você Hoje eu vou chamar, bomba girada as almas, para trabalhar Hoje eu vou chamar, bomba girada as almas, para trabalhar Ela trabalha com a mandigas da calunga, sobre as tumbas de qualquer lugar Morela, bomba girada a calunga, rainha das almas, para te vou puxar Orelha, bomba girada a calunga, rainha das almas, para te vou puxar Eu entrei lá no meio da calunga, querendo procurar por você Ele entrei lá no meio da calunga, querendo procurar por você Hoje eu vou chamar, bomba girada as almas, para trabalhar Hoje eu vou chamar, bomba girada as almas, para trabalhar Aquele cavaleiro que eu vi, no meio do cruceiro, ele é jutiriri Ele diz, faça macumba brava, que está longe ou perto de mim Ele diz, faça macumba brava, que está longe ou perto de mim Aquele cavaleiro que eu vi, no meio do cruceiro, ele é jutiriri Ele diz, faça macumba brava, que está longe ou perto de mim Aquele cavaleiro que eu vi, no meio do cruceiro, ele é jutiriri Ele diz, faça macumba brava, que está longe ou perto de mim Ele diz, faça macumba brava, que está longe ou perto de mim Esse foi aquele cavaleiro que eu vi, quando o galo canta de madrugada É jutão na hora de trabalhar, então, galo canta de madrugada Galo canta de madrugada e um cruceiro me fui, porque de via conta parece um jutiriri Eu vou levar gachaja pra ele, para fabrir o meu cruceiro Eu vou levar jaruto pra ele, pra destravar o meu terreiro Eu vou levar gachaja pra ele, para fabrir o meu cruceiro Eu vou levar jaruto pra ele, pra destravar o meu terreiro Galo canto de madrugada e o cruzeiro me fui, porque te vi a conta parece o tiriri Galo canto de madrugada e o cruzeiro me fui, porque te vi a conta parece o tiriri Eu vou levar cachaça pra ele, para pavrir o meu cruzeiro Vou levar garoto pra ele, pra destravar o meu terreiro Pra destravar o meu terreiro Maria Padilha, trago uma roça, uma champanha pra você Maria Padilha, ando pagando pela rua, sem saber o que fazer Maria Padilha, trago uma roça, uma champanha pra você Maria Padilha, ando pagando pela rua, sem saber o que fazer Foi uma noite de madrugada, pela estrada que essa luz apareceu Muito bonita, ela sorriou, tomou a minha mão e assim pra mim falou Boa noite moço, como é que está, eu me apresento Eu sou Maria de Sabá, e vem comigo lá no cavale Escolhe uma, e faz tudo o que quiser Quando termine, lá na madrugada Pois lá sou caça, e aqui não faço nada E nunca esqueça, que tem que melhorar Que a vida vale a pena, e não tem por que chorar Eu sou Maria, eu sou mulher Eu sou Maria Padilha, a dona de Lucifer Me chama amigo, que eu sempre estou Eu sou Maria Padilha, e trabalho a teu favor Malandro Malandro, te digo meu irmão Que essa negra se rouba o meu coração Malandro, te digo meu irmão Que essa negra se rouba o meu coração Malandro, te digo meu irmão Que essa negra se rouba o meu coração E hoje vou subir lá na favela, vou dizer marido dela, que me apaixonou por ela Malandro, vou só decorrer perigo, mas se eu descer do morro, a negra descer comigo Malandro, te digo meu irmão, que essa negra se rouba o meu coração Malandro, te digo meu irmão, que essa negra se rouba o meu coração E hoje vou subir lá na favela, vou dizer marido dela, que me apaixonou por ela Malandro, vou só decorrer perigo, mas se eu descer do morro, a negra descer comigo Malandro, te digo meu irmão, que essa negra se rouba o meu coração Malandro, te digo meu irmão, que essa negra se rouba o meu coração E hoje vou subir lá na favela, vou falar do marido dela, que me apaixonou por ela Malandro, vou só decorrer perigo, mas se eu descer do morro, a negra descer comigo Apaga a luz, acenda as velas, que o malandragem tomou conta da favela Ela é venenosa, cuida do amigo que ela é muito ganosa Mas se ela tem pele de serpente, acorda meu povo, que ela é rei da muita gente Ela é sensibilosa, cuida do amigo que ela é muito mentirosa Sua língua é filho de navalha, se você não está dentro, seu erro não a gente mata Teu sorriso e vê-lo, mas seu sonho eu sou bonito Tu a sua noção de fogo, com a língua de serpente, perenador do povo Tem cuidado amigo, que ela é de ser A mais vela da amada noite, e essa outra da mamar se um cavale A mais vela da amada noite, e essa outra da mamar se um cavale Ela é venenosa, cuida do amigo que ela é muito ganosa Sua língua é filho de navalha, se você não está dentro, seu veneno a gente mata Ela é sensibilosa, cuida do amigo que ela é muito ganosa Mas se ela tem pele de serpente, acorda meu povo, que ela é rei da muita gente Teu sorriso e vê-lo, mas seu sonho eu sou bonito Tu a sua noção de fogo, com a língua de serpente, perenador do povo Tem cuidado amigo, que ela é de ser A mais vela da amada noite, e essa outra da mamar se um cavale A mais vela da amada noite, e essa outra da mamar se um cavale Olha como o sol se esconde, mas se ela brilha como a lua Olha como o sol se esconde, mas se ela brilha como a lua Morena, bonita cigana, teu vovô te chama pra dançar na rua Morena, bonita quitana, teu vovô te chama pra dançar na rua Que é bonito os olhos tenes aqui, tá na caivete A cegura curimba pra chamar a mulher Que é bonito os olhos tenes aqui, tá na caivete A cegura curimba pra chamar a mulher Te chamem na canxira, lá na calunga respondeu Te chamem na canxira, lá na calunga respondeu Porque ela é quitana das almas, bate fama meu povo, bate fama com fé Porque ela é quitana das almas, bate fama meu povo, bate fama com fé Que é bonito quando ela dança, ela é uma quitana das almas Que é bonito quando ela dança, ela é uma quitana das almas Cabelos pretos, olhos de lua, que vem girando com seu tranca a rua Cabelos pretos, olhos de lua, que vem girando com seu tranca a rua Se precisa do agê, eu só pedi com fé Para o povo cigano, que ele vai lhe responder Se precisa do agê, eu só pedi com fé Para o povo cigano, que ele vai lhe responder Porque cigano não tem hora pra chegar Ele responde em qualquer lugar Porque cigano não tem hora pra chamar Mas ele responde em qualquer lugar Deixe a hora que eu for, eu vou chamar por ela A segura corimba que aqui tá na feiticeira Seja a hora que eu for, eu vou chamar por ela A segura corimba que aqui tá na feiticeira Seja a hora que eu for, eu vou chamar por ela A segura corimba que aqui tá na feiticeira Ori, 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 oh Vovô cigano da alegria e do amor Ori, 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 oh Vovô cigano da alegria e do amor Hoje o campamento se enfeita Vem, amigo, a dançar comigo, bebe um bolo de vinho que a alegria é nossa Aqui não tem pena, não tem dor, o vinho todo transforma no amor Ela tem varalho do destino, esse varalho Tá vendo o teu caminho, consulta ela se tu vai pra lá, cigana do varalho vai te aconselhar Consulta ela se tu vai pra lá, cigana do varalho vai te aconselhar Que tá na, que tá na lixa amor, que tá na lema de chamar Que tá na, que tá na lixa amor, que tá na lema de chamar Pra consultar o varalho cigana, cigana da sorte, vem aqui a churrar Pra consultar o varalho cigana, cigana da sorte, vem aqui a jogar Eu pedi um amor verdadeiro, e foi a cigana que me deu Eu pedi um amor verdadeiro, e foi a cigana que me deu Obrigado, cigana das almas, e esta hora vim ele agradecer Obrigado, cigana das almas, e esta hora vim ele agradecer